Agora o assunto é saúde e o lema, a gente já discutiu por aqui algumas vezes, né, com Luiz Fernando? Nunca é tarde demais para começar a fazer exercícios físicos. Acho que é comigo, o recado é para mim, às vezes, eu acho. Porque ele volta e meia, volta com essa pauta, entendeu? Eu sei que eu não estou malhando, vai passar, é uma fase. Mas quer dizer que saiu um novo estudo... Nunca é tarde. Nunca é tarde mesmo, né? Se eu começar aos 50 anos, não é isso? Eu vou ter os mesmos benefícios de um cara de 30. É, a discussão sempre foi essa. Ah, mas eu não comecei há tempo, eu não treino desde nunca, nunca fiz exercício, eu posso começar a fazer agora, eu posso treinar. Porque, o que a gente sabe? A gente sabe que exercício, na verdade, você quer condicionar o coração, o coração, o músculo, quer que ele seja condicionado com qualquer músculo do seu corpo. Se ele for bem condicionado, ele vai trabalhar bem, vai gastar pouca energia e você vai poder viver melhor em mais tempo. É basicamente, é só isso. É simples assim? Simples assim. O problema é, a gente atrasa, a gente não tem tempo, a vida é complicada, a gente tem que ter uma desculpa para não começar a treinar. E aí, um estudo francês, apresentado no Congresso da Europa, nesse final de semana, mostrou o seguinte. Se você começar a treinar aos 30, ou começar a treinar aos 40, quando você chegar aos 50, um estudo feito com homens de 55 a 70 anos de idade. E aí, compararam quando esses caras começaram a fazer exercícios, os que faziam exercícios regularmente. Não fazia a menor diferença. Começar a fazer aos 30, começar a fazer aos 40, quer dizer, começar a fazer... É incrível, né? Não é desculpa começar a fazer mais tarde, não, hein, gente? Eu já entendi assim, né? Não, 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 não. Vou começar a malhar só os 50. Não, não, não. Não é não começar agora, começa naquilo. Não, peraí, presta atenção. É porque não faz diferença para o seu coração. Por quê? Você, lógico, a gente diz que você vai viver melhor sempre. Agora, o grande parâmetro é a frequência cardíaca que eles usaram como medida. Por quê? Se o seu coração bater mais devagar, porque ele está acondicionado a bater mais devagar, ele vai gastar menos energia. Obviamente, você vai viver melhor. A gente costuma brincar assim, é o cara, o corpo que carrega o coração, ou o coração que carrega o corpo, né? O treinado que carrega o corpo, não é o coração que faz força para tentar empurrar aquela máquina pesada, né? O coração exausto. O coração se cansa disso. Não, então, gente, e treinamento de resistência, ou seja, corrida, bicicleta, natação, treinamento de... Aeróbico, né? Aeróbico, por excelência, isso, e de resistência física. O importante, o recado é esse. Mesmo aos 70 anos de idade, se o cara começou a treinar aos 40, ele vai ter o benefício. E esse benefício de quem começa aos 40 é o mesmo que quem começou aos 30. Então, se você tem 40 e não começou, começa hoje. É a consenção. Vai ao médico, vê se pode fazer. Vai ao médico, vê se pode fazer o exercício que você quer fazer. Se prepara para fazer. O importante é a gente sempre dizer, saber se você pode fazer o exercício que você quer. Saber se você precisa de algum tipo de treinamento para fazer aquele exercício. Claro. No caso, você pode jogar tênis. Não, você vai jogar tênis, você não sabe, o joelho vai embora, o tornozelo vai embora, o ombro, o braço. Daqui a dois meses você parou, que está tudo lesionado. Então, se você não quer jogar tênis, tem que se preparar para jogar tênis. Vai fazer algum exercício de resistência contra a resistência, que eles chamam de musculação, para poder fazer aquilo. E vai ficar... O importante, gente, é o seguinte, tem que fazer exercício. Não tem jeito. Tato faz exercício. E depois dos 50. Continua fazendo. Continua. Você já faz exercício, Tato? Faço, faço há muito tempo. Uma coisa interessante é o seguinte, a cada ano que passa, se você somar, a corrida fica um exercício bastante popular, as pessoas fazem maratonas e meia-maratonas, até maratona é uma prova muito pesada, mas as meia-maratonas estão ficando um sucesso, porque são provas fáceis, dá que você ciga. Que é o de circo, 10 quilômetros também. Cigo, então é o seguinte, a quantidade de gente...